Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Na aula de hoje, traremos a diferença entre ponto de fulgor e ponto de ignição. Vocês poderão ver isso detalhadamente lá no caderno da disciplina. Então vamos trazer aqui uma demonstração prática para que facilite o entendimento e a diferença desses dois itens, dessas duas classificações. Facilitará muito quando vocês visualizarem a diferença na prática. E aí, lembre-se o seguinte, não faça isso em sua casa, tá? Porque vamos colocar fogo e aí poderá gerar um acidente. Então o objetivo é mostrar a diferença desses dois significados, desses dois fenômenos. Mas aí, adianto, não faça isso nas suas casas, tá bom? Apenas preste atenção, verifique a diferença e dê uma leitura mais detalhada no caderno de aprendizagem, ok? Fica com Deus! Fica com Deus!